Você fala dessa estratégia, você critica essa estratégia de vez em quando? Pózinho? Merda. Tem uns livros... Nossa. Chinela, velho. Horrível. Desse, tá tipo Havaiana de Pau mesmo, é grosso. John Hu. Inclusive, John Hu, teve alguém que falou, o meu convidado de ontem, porque ele adora o livro de John Hu. É bom pra quem gosta de matemática. Quem quer aprender opções, é uma bosta. Não vai aprender nada. Fala, moçada. Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer pra vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E pra isso, a gente precisa ter um leque de ativos pra operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado tá de lado. Você gosta de operar contra tendência e o mercado tá em tendência. Enfim. E muitas vezes, o mercado em si não nos ajuda. Às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil, é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo. E também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer pra vocês agora uma novidade, pra que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a ActiveTrades pra fazer isso e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido pra você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio. Posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora pro episódio. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do Melhor Podcast de Traders e de Malas do Mercado Financeiro. Recebi uma mensagem esses dias falando, falou, cara do céu, velho, você tá levando cada personalidade. Eu falei, esse cara tá, o cara é hater, o cara vem e encheu o saco, né? Mas não, o cara falou, cara, tô levando cada personalidade. Cada negro que eu não conheci é bom, enfim, tem muito novato que tá ouvindo a gente aí. Se você é novo por aqui, inclusive, seja muito bem-vindo. Clica nessa porra desse botão aqui, ó, inscreva-se, deixa o seu like, beleza? Pra eu ter força pra poder chamar uns caras bão, igual hoje, né? Mais uma vez, o host aqui é o mais bobo, é o mais fraco aqui. Mas tem contato, meu filho, é o mundo é feito de contato, né? E hoje o nosso convidado é um pouquinho diferente, né? Acho que nós nunca tivemos um convidado aqui, deixa eu pensar. É, nunca tivemos um que fale somente, né? E principalmente do tema de opções, tá? E antes de mais nada, como a gente também tem uns novatinhos aqui, opções, os derivativos, tá? Nós não estamos falando de opções binárias, tá? Antes que você pense, fala opções, opções binárias, aquele negócio... Não, 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 que é coisa séria, tá? Que não é cassino, não. Bingo. Bingo, né? Não é. Beleza? E esse indivíduo, eu aprendi um pouquinho de opção, um pouquinho que eu sei com ele, né? Então, se às vezes você me acompanha ver aquelas postagens lá de opção top, aqueles 50% do dia para o outro, aquelas doideiras, né? Quando eu vou escolher, né? Eu olho e tiro a prova real com ele, tá? E é um cara que a gente já trabalhou junto, é um cara que era para ter sido co-host desse podcast aqui também. Tem muita história, era, ele era para ter sido co-host desse podcast aqui comigo, né? E sem mais delongas, eu quero agradecer a presença dele aqui já. Ele é um dos caras mais sérios de opção do mercado financeiro. Nosso amigo Fernando Kling. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Tu tem o mau hábito de não cumprimentar teus convidados, que eu sei, vamos começar a mudar isso agora. Obrigado pelo convite. Obrigado eu pelo convite, cara. Depois da introdução dessa, eu fico até sem graça. Acabou já o podcast, pode fechar aí. Aqui, aqui, aqui nós puxa sardinha de todo convidado mesmo, porque tem que tratar os caras bem, né? Vou receber gente aí na minha casa, vou receber mal, tratar os caras bem, né? Uns é verdade, outros não, do Fernando não é verdade, tô brincando. Vamos lá. Ô, Fio, fala para mim aqui. Você está no mercado tem quantos anos já? Rapaz, eu entrei no mercado, mercado financeiro assim, né? Tipo, o primeiro CDB que eu comprei lá em 2013. Então, 10 anos aí. Mas, operando opções, de fato, foi finalzinho de 2015 e início de 2016. Só que assim, tipo, contar um pouquinho de história, né? Minha família não tem background de finanças, né? Não tem ninguém ali, eu devo ter sido a primeira pessoa da família que comprou uma ação, que abriu conta em corretora, sabe? Então, não tive ninguém para fazer esse tipo de handover ali, de passagem. Tipo assim, ó, isso aqui é um home broker, isso aqui é um título atrelado à inflação. Não sabia nada, entendeu? Então, eu tive que subir essa escada do conhecimento, assim, degrau por degrau mesmo. O que é um título público? O que é uma ação? O que é uma opção até chegar nas opções, de fato? Então, levou um tempo, sabe? Então, de 2013 ali até final de 2015, eu estava nesse rame-rame aí, nessa luta, para entender o que era o mercado financeiro. Quais eram as classes de ativos que dava para operar? O que fazia sentido? O que fazia sentido para mim? Então, por exemplo, a lentidão, vamos dizer assim, do mercado de ações era uma coisa que me incomodava, de certa forma. Porque também não veio de família rica, não tive herança, não tive nada. Então, para eu fazer o que eu queria fazer financeiramente, o salto, tinha que ser uma coisa rápida. Não dava para levar a vida inteira, entendeu? Pelo menos eu não queria... Ninguém quer ficar rico devagar, né, Vasco? A verdade é essa. Então, tinha que ser uma coisa que desse oportunidade de alavancar, de certa forma. E aí, quando eu vi as opções, eu falei assim, pronto. Ali, quando eu vi a primeira vez, as nuvens se abriram, os sinos tocaram, eu falei assim, pô, quero fazer isso aqui, quero trabalhar com isso aqui, entendeu? Aí, teve... Tem muita história depois, né? Mas você fazia o que antes disso? Antes, tipo assim... Antes não, né? Mas assim, durante o mercado financeiro ali, quando você comprou o seu primeiro CDB lá, enfim... É, isso daí, quando a gente volta para 2013, eu estava na faculdade ainda, eu estava saindo da faculdade. Então, é aquela época que você é estagiário. Eu fiz ciência da computação. Ciência da computação, você fez? Lá na Federal do Rio. Aí, eu saí, fui fazer o mestrado ainda, tive esse surto de loucura de ainda gastar mais dois anos lá fazendo o mestrado, que não usei para bosta nenhuma. Pegava o ônibus lá no Rio de Janeiro? 4, 8, 5 lotado, o ônibus capotava no fundão. Quem estudou no fundão vai saber. Leopoldina, 4, 8, 5 lotado, o ônibus capotava lá no CCS. Pô, quantos? Meu Deus do céu. Os motoristas de 4, 8, 5 batiam pega. Tipo assim... Você está zoando, né? Juro por Deus. Você é louco. Os caras batiam pega. Tipo assim, ó, a gente vai sair agora aqui do centro de... CCS é centro de ciências da saúde lá. Onde era a medicina. Os caras saiam e via quem ia chegar primeiro na Leopoldina. Quem ia chegar primeiro na Zona Sul. Tá ligado? Aí às vezes um não chegava. Tipo, o ônibus ficava pelo caminho, entendeu? Caceta. Você é louco. Eu não sabia dessa rolê. Será que é assim até hoje? Não duvido nada. Ô, véi. Mas e aí, ó. Ó, ó. Tipo... Opção é um mercado que quando a gente começa a entender um pouquinho, já é bem importante. Porque tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Uhum. O problema é por onde começar a estudar opção. Legal. Né? É. E aí você começou por onde? O que você fez? Porque assim... Tem uns livros... Nossa. Chinela, véi. Horrível. Desse, tá tipo Havaiana de Pau mesmo. Grosso. John Hu. É. E tipo, inclusive John Hu, teve alguém que falou... O meu convidado de ontem, que nós gravamos inclusive, falou do livro do John Hu. Ele adora o livro de John Hu. É bom pra quem gosta de matemática. Quem quer aprender opções, ela é uma bosta. Não vai aprender nada. Ah, isso é que é bom, tá vendo? Isso é que é bom. Você tá desconvidado pra falar uma coisa. Eu li, tá? Eu li. Aí tipo, fez o livrão e tal. E tem a galera também aí que vende curso por aí. Né? E como é que você começou... Não, legal. O que mais te ajudou a entender essa porra aí? Na verdade, como eu comecei, ainda na faculdade, tinha um amigo meu, dois amigos meus, que mexiam com bolsa, né? Operavam ali. Só que, cara, porra, 2011, 2012, 2013 era a selva. Não tinha nada. Nada tinha maturidade nenhuma de nada. Ainda mais os adolescentes, as crianças de, tipo, 20, 18, 19 anos, entendeu? E eu lembro que um deles chegou pra mim, o Guilherme. O Guilherme chegou pra mim e falou assim, cara, porra, a última operação que eu fiz eu porrei de ganhar dinheiro. Fiz, tipo, 200% com uma opção de OGX. Aí eu falei, quê? Como o quê? Com uma ação, né? Aí ele, não. Uma opção de OGX. Eu falei, o que que é isso, mano? O que que é a opção? Como assim, 200%? Tipo, 1 real virou 3, 200% de lucro, entendeu? Aí ele me explicou, mas ele não sabia explicar. Nem ele sabia que era uma opção. Ele achava que era um negocinho que você compra por alguns centavos e depois você consegue vender. Se a ação subir, você vende. Então, tipo, nem tinha put nessa época. Quando a gente fala opção, lá atrás era tudo call. Não tinha nem put. Não tinha ele que dê esse input. E eu lembrava disso. Ficou na minha cabeça. Se ele não conseguiu explicar, eu deixei pra lá. Depois, duas semanas depois, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha feito, inclusive. Ele falou, pô, eu fiz uma outra opção lá. Era assim que eles falavam. Fiz uma opção lá. Não é comprei uma opção. É fiz lá. Fiz uma opção lá. De Petrobras. Perdi tudo. Tipo, o que eu tinha feito 100 virar 200, 100 virar 300, 300 virou zero. Falei assim, pô. Gerenciamento. Que merda. Que merda. E aí ficou na minha cabeça que tinha essa possibilidade. Tinha um negócio lá que chamava opção que dava pra fazer isso. Dava pra fazer muita coisa virar nada e dava pra fazer pouca coisa virar muita coisa. Entendeu? Então, quando eu fui ver isso de novo lá em 2015, eu lembrei. Eu dei aquele gatilho. Falei assim, caraca, isso é aquela parada que o Guilherme tinha falado comigo lá mil anos atrás. Entendeu? E aí eu lembrava que a parada tinha fundamento. Tinha início, meio e fim. Tinha um porquê e funcionava. Só que, óbvio, tem que saber o que você tá fazendo. E aí que eu fui tentar entender. Primeiro, entender o que é uma opção. Pra que serve. Por que elas existem. Porque, na verdade, a opção é a cola do mercado financeiro ali. É o que junta todas as partes, na minha opinião. E aí, uma vez entendido o funcionamento da ferramenta. Porque, no fim, a opção é isso. É uma ferramenta. Aí você começa a entender onde você vai usar. Quando você vai usar. Pra que você vai usar. Acho que esse é um dos problemas também de quem tenta aprender opções por conta própria. A galera fica muito focada em entender o que é uma opção e tudo mais. Mas não sabe usar. No fim, o cara sabe mil estratégias. Sabe falar teoria como ninguém. É um teórico maravilhoso. Bom pra escrever livro. Mas operar mesmo, ganhar dinheiro, o cara não sabe. Não sabe quando que usa, onde que usa. O que faz em cada cenário. Ah, o mercado foi contra. O que eu faço? Ou não, o mercado foi a favor. O que eu faço? E aí, você fica restrito. Não adianta nada. Então, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, cara, opção é um instrumento. Você pode fazer o que você quiser. Agora, quando que você vai usar? Aonde você vai usar? De que forma você vai usar? Aí, é mais, né? Exige mais. É uma leitura ali mais ampla. Mas e aí? Você começou a estudar como? Por onde? Internet. Google. Pra cacete. Tipo, eu li... Cara... Ali umas coisas que emprestam, outras que não valem nada. Muito lixo, muito lixo. Ali, aquelas falam, aqueles cursos lá que tinham antigamente, que você vai dar 10 tiros, né? Parece até coisa de quem cheira cocaína, né? Vai dar tiro pra galera. Tipo, porra, opção não é porra nenhuma disso, né? 10 tiros você vai fazer igual o Guilherme. Vai dar um certo, o primeiro errado, você é zero. Não adianta nada. Entendeu? Então, é... A Tasteworks, que é a corretora que eu, inclusive, uso até hoje lá nos Estados Unidos, não é mídia paga, né? Não. Não pode falar. Eles tinham um blog. Eles tinham um blog. E eu acho que nem tá mais no ar esse blog. Mas, tipo assim, eu lembro que eu zerei aquele blog. Eu li o blog inteiro. Tipo, e eles falavam de tudo quanto é tipo de estratégia. Eles falavam de tudo quanto é tipo de tática pra usar opções e manejo. Era maravilhoso o blog. O problema é que o blog era pra operacional nos Estados Unidos. E a realidade dos Estados Unidos não é exatamente a que a gente tem aqui. Especialmente no que diz respeito à volatilidade, liquidez, oferta, né? De ativos. Então, tinha que adaptar. Não era pegar e copiar. Tem muita gente que faz isso também. Pega tudo que tem lá e copia aqui. Não funciona. Não funciona. O Brasil é uma realidade particular. Então, teve também esse pé de ganha pra entender o que funcionava, o que não funcionava, por que não funcionava, né? Porque uma coisa você pega a teoria. Outra coisa você vai pro front ali. Vai pra prática. Aí você vê que metade da teoria não se aplica. E a outra metade você tem que adaptar. Entendeu? Então, foi muito isso. Foi pegar muita coisa da literatura estrangeira. Eu li o que a gente tem aqui no Brasil também. Que a maioria das coisas é coisa estrangeira que foi traduzida, né? Fique rico operando opções lá do Lilau. Essas coisas. O livro do professor Luiz Maurício, que tem lá uma cacetada de estratégias. 177 estratégias. Que no fim, tipo, você consegue condensar aquilo ali em 15 ou 20 estratégias e o resto é tudo variações daquelas ali, né? Também no fim, opções é isso. Você precisa saber qual que é uma put, vencimento, strike. O resto é combinação. Como você vai combinar aquilo ali, né? Então, foi meio que isso. Assim que eu comecei, entendeu? Pegando o material ali e aplicando. Indo pra prática mesmo. Porque, de curso, assim, confesso que tudo que eu fiz não agregou muita coisa. Não tem nenhum. Você fala assim, esse cara é bom pra ser feito. Você fala... É que, assim, bom é relativo, né? Bom em que sentido, né? Bom pra passar a teoria. Bom pra te ensinar a ganhar dinheiro com opções mesmo. Você fala assim, não, esse... Pô abaixo só. Ah, então esquece. Então, é melhor nem falar, entendeu? Mas, assim, você fala assim, ah, esse aqui eu aprendi a ganhar dinheiro quando eu vi o que esse cara fazia. Não tem. Até porque não existe nenhuma estratégia com opções específica, né? Tipo assim, ah, sempre faltando 10 dias pra vencimento, você monta uma trava de crédito no Delta 15. Beleza, vai dar certo um, dois, três meses e depois de um tempo vai parar de dar certo. Como qualquer outra coisa. Nada funciona pra sempre. Então, se você não adaptar, se você não souber manejar ou mudar mesmo o teu operacional, a tua estratégia ali, não vai funcionar. Não tem um setup de opções que funcione pra tudo, pra sempre. Tá, entendeu? Cara, é assim, eu fico vendo lá pelas... Sempre, né, já teve umas três, quatro, cinco vezes capaz que eu já te chamei pra umas cinco turmas diferentes lá, do educacional lá, né, da mentoria. Pode ver, cada hora eu falo uma coisa. Eu mudo as paradas que eu falo. Atualiza, tá ligado? Então, mas assim, é... Você não vai conseguir pegar uma aula minha e repetir ela pra turma no ano que vem, entendeu? Então, tipo, o que eu quero dizer? É que assim, a gente... Eu sei que pouca gente realmente sabe o que é o mercado de opções e eu... É bom e ruim, né? Porque, na verdade, pouca gente sabe o que é o mercado de opções porque o cara entra pelo day trade em dólar e índice, após a entrada dele, né? Eu acho ótimo, porque ele já tá começando num derivativo. É, é tipo, é beleza. Agora, o ponto negativo disso, né, é que o cara dura pouco. Então, ele não fica no mercado tempo suficiente pra poder conhecer, por exemplo, um outro mercado que é possível você fazer uma alavancagem e que é, puta, super legal de você ficar posicionado num direcional de uma ação sem ter o risco do dia de fúria. Porque você vai, às vezes, que seja as opções a seco, que você mesmo fala bastante isso, que é a forma até hoje mais ineficaz, vamos assim dizer, de se operar, né? Mas é melhor do que o cara que não sabe gerenciar risco, é melhor do que ele ficar lá abrindo posição e fechando, abrindo, fechando, abrindo e fechando. É que o risco é diferente quando ele tá com opções, né? Exato, porque, e assim, ele, vamos lá, ele pega uma seco lá, qualquer lá, desde que, obviamente, desde que ele esteja comprado, né? Porque se ele tiver vendido na porra de uma put, ele pode perder as cuecas, né? Mas, pô, vai lá, comprou uma put, comprou uma col, você vai perder, basicamente, né? O que você colocou. Você comprou a seco lá, etc, enfim, você vai, enfim, o que você comprou lá, comprei 100 reais, vou tomar 100 pra trás, é o máximo que eu posso perder. Só que as pessoas não entendem, basicamente, por que que opção, aliás, eu vou lhe falar, as pessoas não sabem por que que a gente fala que o mercado de dólar em índice é um derivativo. Eles não param pra pensar. E sabe explicar. Não, não sabe. É, é relativamente simples. A gente pode fazer uma reflexão aí, pra você que tá ouvindo a gente ou tá assistindo a gente, você realmente sabe dizer por que que a gente fala, por que que o mercado futuro, por exemplo, é um mercado de derivados, por exemplo? Acho que ele nem sabe, né? Tipo, você sabia que dólar é um derivativo? Mini dólar é um derivativo? Sabia que mini índice é um derivativo? É isso. Talvez o nego nem saiba. E tipo, e agora que você não sabe, agora que você tá sabendo, para pra pensar na nomenclatura. Entendeu? É, o que que é o mini índice, né? Exato. Você já viu alguém comprar mini índice aí, vender mini índice na rua? Exato, exato. E assim, por que que a opção, ela é um derivativo? Por quê? Porque ela é um instrumento cujo preço deriva do preço de algum outro ativo. Assim como, inclusive, o mini dólar e o mini índice. Eles derivam, o mini dólar deriva do quê? Dólar. E o mini índice deriva do índice. E o próprio índice também deriva de outra coisa, né? Deriva do Ibovespa, que é uma cesta de ativos. Perfeito. Então, as opções são a mesma coisa. São derivativos porque o preço, né? Ou o prêmio também, você pode achar na literatura chamando de prêmio. O prêmio, o preço das opções, deriva do preço do ativo objeto. O ativo ao qual aquela opção está atrelada. Não existe uma opção de nenhuma coisa solta, né? Toda opção está atrelada a algum ativo. Então, é uma opção de Petrobras, uma opção de Bova, uma opção de dólar, uma opção de Copom, né? Uma opção de se vai nevar amanhã lá no estado da Califórnia. Tem opção climática. Eu posso, por exemplo, comprar uma opção de Tube, certo? Pode. De Bradesco, enfim. Pô, legal. Mas você não pode comprar uma opção. Uma opção de quê, tá ligado? Sim, sim. Tem que estar atrelado a alguma coisa, entendeu? E se eu, por exemplo, quiser ficar posicionado, eu falo, ah, putz, eu acho que o Bradesco vai subir. Mas ao invés doer lá e digitar o ticker BBDC4, BBDC3, seja lá o que for, enfim, e comprar, me expor lá no mercado à vista, né? Eu posso fazer isso com opção. Pode. Né? E se eu acho que vai subir, eu compro o quê? E se eu acho que vai cair, eu compro o quê? Hum, boa. Você nem precisa comprar, tem várias formas de fazer, inclusive, né? Ah, então, a opção, ela te abre muito o leque. Você pode fazer a mesma coisa de várias formas, né, Vascão? Então, antes de entrar nisso, acho legal a gente definir aqui que existem dois tipos de opção, né? As opções de compra e as opções de venda. Então, calls e puts, né? De compra, calls, de venda, puts. E o que é uma opção, no fim das contas? A opção, ela é uma ferramenta de transferência de risco, tá? Então, assim como, por exemplo, um plano, um seguro de vida, é uma ferramenta de transferência de risco, né? Você tem medo de morrer, a seguradora acha que você não tem muita chance de morrer, ela te vende aquele seguro de vida, você paga pra, enfim. Isso é você tentando se livrar do risco de morrer e deixar a tua família desprovida. A opção é meio que isso, é uma ferramenta de transferência de risco. Então, quando eu compro uma call, quando eu compro uma opção de compra, de que risco que eu tô querendo me livrar? Já parou pra pensar nisso? Então, assim, é tipo assim, esse celular aqui, né? O iPhone, sei lá, 14. Imagina que amanhã a Apple anuncia que não vai mais lançar nenhum iPhone. Teoricamente, o preço disso aqui vai subir. Se você tá com medo que esse preço suba e você eventualmente não tá posicionado, você compra uma opção de compra, porque isso vai te resguardar de, se o preço disparar, você não fica de fora. Você tem a opção de comprar aquilo ali por um preço pré-estabelecido, que no mundo das opções a gente chama de strike. É o preço de exercício, né? Ou preço combinado entre as partes pra negociar o ativo no dia do vencimento. Pra ser bem técnico, bem chato, né? Bem pra você ler três vezes no livro, né? Pro iniciante ler três vezes no livro e não entender. Então, tem que imaginar o seguinte, você quer comprar Petrobras, mas você não tem Petrobras. Petrobras. Tô falando Petrobras aqui, mas pode ser qualquer ativo que você puder imaginar, né? Você não tem Petrobras em custódia, mas você queria ter. Você tá com medo que o nego vai começar a explorar o pré-sal lá na Amazônia, ou qualquer outro trigger que vai fazer o preço da ação sair de 32 pra 50. Você pode comprar uma opção de compra de Petrobras, uma call de Petrobras, do strike qualquer que você quiser. Isso vai te resguardar de que, daquele preço pra cima, o que Petrobras subir, você não deixa de participar da alta. Porque você vai assumir o ativo, você vai comprar o ativo naquele strike ali e você participa da alta daquele ponto pra frente. Ah, Fernando, mas e se não subir? Se não subir, você perde o dinheiro que você alocou naquela opção. Entendeu? Assim como quando você compra o seguro de vida e não morre desse ano pro próximo. Você perde o dinheiro que você pagou naquele seguro. É isso, é o seguro de carro, né? É. É compra, aí, aí, ano em ano você vai renovar. Todo ano você tem que renovar. Se você não bate o carro num ativo sinistro ali, num ativo seguro, você perde o dinheiro do seguro. É isso. Perfeito. Boa. E a mesma lógica vale pras opções de venda. Só que aí, de qual risco que você tá tentando se livrar? Do risco do ativo cair muito e você tá posicionado. Porque imagina que você tem agora vale na carteira e você tem medo que estoure uma barrageminha nova ou aconteça qualquer coisa calamitosa que faça o preço da Vale dividir por dois, você pode comprar uma put. Você pode comprar uma opção de venda que vai te resguardar de se ocorrer um desastre ali, uma queda dos preços. Tô dando um exemplo extremo aqui de um desastre, de uma disparada, mas pode ser qualquer variação pra cima ou pra baixo nos preços, né? Você vai ter o direito de vender aquelas ações por um preço pré-estabelecido. Então, daquele ponto pra baixo, você não perde mais. Entendeu? Boa. Um exemplo que você deu bem bacana aí é que, resumindo, a gente pode utilizar as opções pra fazer especuleta, igual eu gosto de fazer, você também gosta de fazer. Eu chamo de IPA. IPA. IPA, é. Especulação, proteção e alavancagem. As três coisas que você pode usar opções. Perfeito. Boa. Que aula, hein, velho. Não vai esquecer mais, mano. A gente que veio de uma educação tão... IPA. Tão engessada no Brasil, né? E a gente gosta... Eu adorava decorar os negocinhos, tinha musiquinha, ceglinha. Eu odiava essas paradas. Eu fiz pelos alunos. Eu esqueço. É, mas, pô, do IPA é legal. Então, assim, pra gente que gosta de especular, é bacana. Agora, assim, a maior utilidade das opções, principalmente, uma das maiores, é proteção, né? É. A galera se se protegendo, basicamente, né? É uma ferramenta de transferência de risco. A maior parte do tempo, o mercado tá transferindo risco. Tem pessoas que... Tem players, né? Vou chamar de players. Porque pode ser pessoa, pode ser um fundo, pode ser um fundo de endowment, um fundo de pensão, enfim. Pode ser um banco. Os players estão tentando, a todo tempo, se livrar de risco. E outros players estão, a todo tempo, topando assumir risco, né? Então, quem quer se livrar de risco, paga pra se livrar de risco. Quem quer assumir mais risco, recebe pra assumir risco. E, a todo momento, a conta que as pessoas fazem, que os players fazem é... Esse risco que eu tô pagando pra me livrar, vale mais a pena o custo que eu tô tendo pra pagar e não ter mais esse risco? E quem tá assumindo mais risco, pensa, eu tô recebendo o suficiente pra assumir esse risco que eu tô assumindo? Então, essa é a pergunta que o investidor tem que se fazer quando ele vai comprar ou vender uma opção, entendeu? Boa. Esse risco aqui que eu tô assumindo quando eu tô vendendo uma opção, seja de call ou de put, faz sentido? E aí tem várias formas de a gente chegar nessa conclusão, né? Sim ou não? Se sim, faz a operação. Se não, fica de fora. E quando você tá comprando uma opção, cara, o risco que eu tô assumindo aqui, né? Ou melhor, o risco que eu tô me livrando, eu tô pagando barato o suficiente pra me livrar desse risco? Ou não, eu tô pagando muito caro pra me livrar desse risco? Porque se você estiver pagando muito caro, às vezes é melhor tu correr o risco, tá ligado? Perfeito. Cara, e assim, vamos... É tipo tu tentar... Desculpa, Vascão. É tipo tu tentar comprar um seguro pro teu carro pagando 15% da tabela no seguro. Nossa senhora. Pô, deixa bater, entendeu? É melhor. Não faz sentido, entendeu? Cara, pra gente sair um pouquinho do técnico, já a gente volta um pouco lá no técnico. Você tá nesse cenário de criação de conteúdo tem quanto tempo? Eu comecei a fazer conteúdo na internet finalzinho de 18, início de 19. Final de 18, início de 19. Porque eu não aguentava mais olhar pra cara das pessoas e da minha volta, assim, meus amigos, família. E eles não aguentavam mais ouvir, me ouvir falando de mercado, de opções. Aí eles falaram, cara, para, mano, a gente não aguenta mais você, entendeu? Eu fui falar pra quem queria ouvir. No começo não era ninguém, mas depois virou uma quantidade de gente. Boa. E, assim, qual que é a maior dificuldade, assim, que você enxerga hoje pra ensinar opção pra essa galera? O que que é tão difícil? Cara, por que que... Assim, não é algo tão complexo, assim. Você precisa estudar. É. É igual a qualquer coisa na vida que você queira ganhar dinheiro, né? Você precisa dar um conhecimento e tal, né? Enfim, ou então você vai, tipo, falar, cara, o Fernando que tem conhecimento. Então eu vou grudar no Fernando aqui e boa, entendeu? Então, assim, qual que é a maior dificuldade hoje que você vê, assim, pra ensinar ou pro seu indivíduo lá, pro seu aluno aprender? Cara, essa pergunta é muito boa e eu acho que é até difícil de responder porque são várias, assim, é até difícil de elencar pra dizer qual que é a maior. Porque antes de tudo eu cheguei a ser professor de sala de aula, da aula de matemática pra galera de ensino médio, assim, 15, 16 anos. E os problemas são os mesmos. Mesmo que agora eu lide com a galera mais velha, meu público tem ali de 25 a 45, né? A maior parte do público. Mas os problemas são os mesmos, sabe? Das crianças. Porque o pessoal tem, primeiro, tem preguiça, né? A galera tem preguiça do tempo que vai levar. Ela acha que ela vai ler um livro de opções hoje e vai sair um expert amanhã. Operando, ganhando dinheiro e vai ficar trilhardário, entendeu? E, cara, não é assim que funciona. Demora, né? Ou pelo menos demora mais do que as pessoas acham que vai demorar. E outra coisa é que o pessoal não lê e não tá acostumado a lidar com frustração. Então, no primeiro revés, a galera desiste. Vai pra outra coisa, entendeu? E, assim, isso é em tudo. O pessoal parece que é geracional, assim. Por isso que eu percebi ao longo desses seis anos aí falando publicamente sobre mercado, opções, etc. Porque o pessoal, na primeira dificuldade, abandona o barco e também tem preguiça de percorrer o caminho que tem que percorrer pra chegar onde quer chegar. E, além disso, a galera se frustra muito rápido, entendeu? Então, acho que esses são os principais, assim, as principais dificuldades. A dificuldade não é técnica. Porque opções não é um negócio, tipo, pô, levar um foguete pra lua, entendeu? Não, é conta simples de matemática que você tem que fazer, somar, subtrair, multiplicar, dividir. O pessoal fica lá, a galera que gosta de vender, tecnicalidade, porque o Black Scholes é a fórmula do cacete A4. Mano, você não precisa saber aquilo ali. Você precisa saber o que existe, pra que ela serve. Inclusive, hoje em dia não serve a muita coisa. A calculadora tá pronta. O Excel faz pra você. Entendeu? Eu tenho isso lá. Eu dou pra vocês, se vocês quiserem. Pede lá que eu mando a calculadora de Black Scholes. Isso aí eu vou de menos, tá ligado? Mas não é isso que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Você tem que saber, igual eu tava falando no início, o que que é uma opção, onde eu vou usar e o principal. Quando eu vou usar, aonde eu vou usar, pra que eu vou usar, entendeu? É ali que tá o ouro. Então, a leitura é muito mais importante do que o instrumento que você vai usar. Uma vez que você definiu o que você vai fazer, você vai ser no à vista, você vai ser a termo, você vai ser com opção a ganhar dinheiro igual, tá ligado? Você precisa saber o que você quer fazer e onde você quer chegar. Por ser mercado financeiro, obviamente, timing é muito importante nas opções, até porque tem vencimento, né? Tem. Tem vencimento e, assim, você precisa saber escolher um strike, né? E tal. Se você errar, se você, puta, tá certo na hora errada, você vai se ferrar. É. Igual quase tudo no mercado, né? É, aquele quadrinho, né? Errado na hora errada, perde dinheiro. Errado na hora certa, perde dinheiro. Certo na hora errada, perde dinheiro. Certo na hora certa, esse é o único que ganha. É, exatamente. É um risco de... De um pra três, né? É um acerto pra três erros ali. Mas aí, como que, basicamente, você considera que o indivíduo pode desenvolver esse timing? O que o cara precisa? Porque, mais uma vez, puta, eu tô olhando aqui Petrobras. Ah, eu acho que Petrobras vai cair. Eu vi a notícia na televisão, eu ouvi o Fernando Kling nos trailers podcast, aí eu vi na televisão que a Petrobras tá só subindo o preço do combustível e que agora o governo vai controlar ela, vai meter mais o bedelho nela e etc e tal. E da última vez, eu sei que isso deu ruim. Então, eu acho, cara, essa ação, esse preço da essa ação vai cair. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? E aí, eu vi que o Fernando Kling falando um negócio de opção lá e tal, e eu compro lá um negócio e perco só o que eu coloquei, é até bom que eu me controlo mais e tal. Como é que o cara desenvolve esse feeling, por exemplo? Legal. Bom, acho que vou dar um passo atrás aqui só pra falar da dinâmica do vencimento e eu já entro nessa resposta. Porque o que você falou é, pra mim, a principal particularidade das opções. É o fato delas terem um vencimento, né? Pelo fato da opção ser um derivativo, ser um contrato, acho que vocês esquecem isso, mas mini dólar e mini índice também tem vencimento, né? Cada dois meses ali vira o contrato. É a famosa rolagem, gente. Sabe o que tem rolagem? Porque o contrato venceu, entendeu? Porque acaba, ele vira o do outro mês, tá ligado? Opção é igual, só que não é a cada dois meses, é todo mês mesmo. Então, janeiro tem o vencimento de janeiro, fevereiro tem o vencimento de fevereiro e assim até dezembro. Então, a opção, ela expira, né? Chega uma data, que é a data de vencimento, que ela deixa de valer, ela para de existir. Na verdade, na data de vencimento, a opção ou ela vira ação ou ela vira pó. É simples assim. Se ela vai virar ação na tua custódia, comprado ou vendido, depende de que operação que você fez. Você vendeu qual, comprou put, vendeu put, comprou qual, enfim. É isso que vai definir o que que acontece. Mas vai aparecer a ação na tua custódia ou aquela opção vai virar pó. Vira pó é quando ela deixa de valer, deixa de existir sem ter nenhum valor monetário. A gente fala pozinhou, virou pó, tem vários jargões para isso. Então, o mais difícil, talvez, o que mais complica para a galera é justamente isso que você perguntou. Como que eu encaixo a minha estratégia nessa parte temporal da coisa para poder ganhar dinheiro enquanto a opção existe? Porque não adianta nada, eu acho que a Petrobras vai cair. Eu compro uma opção que vence agora em setembro. Aí a Petrobras cai na primeira semana de outubro. Vou perder dinheiro com a opção. A opção vai virar pó e depois ela vai... A opção do outro mês vai valorizar, eventualmente, e eu fiquei de fora, entendeu? Então, aí é uma questão muito mais de leitura do que de opções em si. Porque você sabe o que você quer fazer, você sabe que estratégia você vai montar, que lá, vou fazer, vou comprar uma put, vou fazer uma trava, vou vender call. Qualquer coisa que você fizer, que tenha um direcional de baixa, se a ação cair vai dar certo. O problema é, quanto tempo vai levar para essa ação cair, né? Vai cair mesmo? Então, primeiro, minha análise macro está certa? Minha análise micro está certa? Essa ação realmente vai cair? Faz sentido isso? E depois vem a parte de price action, né? Beleza, se cair, dado o que aconteceu no passado, qual que é a probabilidade disso cair de uma forma abrupta? Ou de cair devagar? Ou de passar por um período ali de distribuição no topo para depois cair? Que é o que a gente meio que está vendo, né? A Petrobras está várias semanas ali, não rompe para cima, mas também não quebra para baixo. Então, isso é o mais difícil. E isso não são as opções que vão te dizer. É a análise, de fato, de todas as camadas ali. Eu gosto de chamar de camadas, né? Porque eu divido nessas cinco. Macro, micro, volatilidade, price action. Faltou uma? Não. Você falou cinco? Macro, micro... É, são cinco. Falou quatro. Macro, micro, volatilidade, price action... Estou esquecendo uma. Vou lembrar ao longo do podcast. É porque eu não importo. Se fosse importante, eu tinha falado. Basicamente, eu gosto, eu gosto porque é a única coisa que eu sei fazer, né? Estou sendo bem sincero aqui, né? A minha análise macro é pífia. O ruim é que a gente confunde macro com viés, né? Então, muitas vezes a gente acha que vai cair porque... Ah, eu não gosto desse governo por algum motivo. Exatamente. Ou não concordo com as posições. Não, a minha análise macro é pífia por falta de conhecimento mesmo. Eu já perdi muito dinheiro por causa disso. É. Já ganhei também, mas... Tipo assim, vi é aquilo, né? Existe uma diferença entre análise macro e achismo, né? O seu achismo de que... Ah, é completamente diferente de uma análise macro, né? Então, eu não tenho nem competência para fazer porque eu não tenho experiência nenhuma com análise macro. Zero. Zero experiência mesmo. O que eu tenho um pouquinho, às vezes, a certa é feeling. E sabe o que eu acho que acontece também, Vasco? Muitas vezes tem os engenheiros de obra pronta ali, né? Os profetas do acontecido. Tipo assim, o cara fica falando que vai ter crise. O mundo vai acabar mil vezes. Aí, uma hora, acontece. Aí... Depois que todo mundo já quebrou, aí acontece. Aí, eu avisei. Falei que ia cair. A internet tem isso? Pô. Tem isso na internet? Pô, nunca vi não, cara. É. E tem os caras que também... É tipo assim... A análise do cara tá toda errada. Por N motivos. Mais furada do que rede de pesca. Mas chega no final, milagrosamente, acontece o que ele falou que ia acontecer. Por outros N motivos. Tá ligado? Nem nada a ver com o que ele falou. Nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas aí ele fala, olha lá. Avisei. Caiu. Cravei. Eu avisei. Cravei no fantasy. Tá ligado? Eu gosto muito de usar análise técnica, né? Que é o que eu sei fazer, que me ajuda muito no timing. Acho que timing... Uma das melhores coisas que tem é análise técnica. Tanto que aquelas opções que eu pego lá, né? Prio, Deus 50%. Nem lembro o que foi. Foi o Ziminos? Não lembro. Enfim. Algumas lá que vai vendo e eu pego. E assim, eu tô... A estratégia é boa demais. É bom que assim... Eu pego a opção só fora do dinheiro, pra caralho. Tipo OTM. Fora. Né? Pego lá. Acho que vai cair. Pego uma put. Né? Com strike no alvo. Que eu acho que o preço vai. Então, como a OTM, ela tá baratinha. Tá valendo porra nenhuma. Compensação também, se não tiver... Se não for uma opção tão grande. Se não for um ativo que tenha boa negociação em opções. Fode. Porque aí fica mais difícil ainda. Porque quando tá no dinheiro, já é difícil. Né? Tem igual o Prio, por exemplo. Prio tem muito na call. Na put é mais difícil. Então, tipo assim. Já não negocia tanto, assim, ali no dinheiro. Quando tu sai do dinheiro, aí é complicado. Aí você vai se estapear com o market maker. É isso. Aí é você e o market maker brigando, né? Aí ele dando bola pra você. E eu sei cutucando ele toda hora, né? Fala, ô Fih. Dá pra isso aí. Vem aqui, mano. Cheguei. E assim... E pega umas pancadas boas. Eu vou te falar que até hoje eu perdi uma só. Só uma. Perdi uma, que foi Vale. A China é foda com esse minério. É um lazar nem da porra, né? Mas assim, foi a única. Mas eu sei que, tecnicamente falando, em termos de opções, é a mais ineficaz, né? Mas por que eu acerto timing na análise técnica? Agora, tem um jeito muito mais inteligente de fazer isso. Né? Por exemplo. Acho que vai cair, tá? Porra, monta a travinha de baixa lá, bem bonitinha, montadinha, pelo menos. Acho que vai subir, monta a travinha de alta, aquela coisa, enfim, né? Bonitinha. Ou, até, eu quero saber a sua opinião sobre, né? Mas eu tava falando aqui de análise técnica. Então, você, por exemplo, que compra dólar, compra índice... Porque o nosso público não adianta. Primordialmente, operador de dólar de índice. Bom. Primordial, né? Você olha lá o dólar e fala, ah, acho que é hora de vender, acho que é hora de comprar. Isso é timing. E eu faço exatamente isso, mas ao invés de eu apertar o botão lá de compra e venda dentro do ativo, do Avista, de Petro, de Bradesco, eu vou lá na opção, pego o strike do alvo que eu acho que vai chegar, né? E me posiciono. É basicamente isso que eu faço, tá? Mas tem uma forma que eu até tô pensando aqui e queria saber a sua opinião. Um cara que faz essas loucuras igual eu, pega a opção a seco lá, essa putaria, e tá, beleza. Petro tá a 40, por exemplo. Eu acho que vai pra 35. Eu vou lá e pego a put no strike 35. Certo. Ao invés de eu simplesmente pegar uma put do 40, por exemplo. Ou deu, sei lá, vender uma call, por exemplo, no strike 40. Dessas três opções, a gente pode dizer que existe uma opção que é melhor do que a outra, que as três são ruins, enfim. E isso eu tô falando, assim, das mais ineficazes, né? Das formas mais ineficazes. Eu entendi. A resposta é a resposta de economista. Depende. Depende. É porque eu acho que vender call é a pior. É a pior. Por uma questão de risco. É que você perguntou qual que você tem a melhor. A pior tem, é vender call. Mas a melhor depende. Porque o que acontece? Não sei se você já reparou, mas normalmente essas operações que você faz são operações contra a tendência. E normalmente com viés mais de baixa do que de alta. Sem putzinha. Entendeu? Então, o que acontece? No seu caso específico, normalmente você tá pegando um ativo que tá com a volatilidade bem baixinha. Então, essa putz que você tá comprando fica barata, mais barata do que a média, talvez. Se você pegasse um histórico de preço da putz no delta que você tá escolhendo, seria um pouquinho mais caro. E aí, pelo timing que você tá escolhendo, ela fica mais barata. Você tá dando sorte ou acertando a análise de que realmente vai cair. Então, é por isso que tá dando certo. Quando a gente fala que é o jeito mais ineficiente de operar, é porque quando você compra a seco versus quando você faz uma trava, né? Trava, pra quem não sabe, é quando você compra uma opção, mas vende alguma outra nas mesmas quantidades, de forma que seu lucro máximo seja pré-definido, assim como seu risco máximo também é pré-definido. Não são os mesmos, obviamente, mas são conhecidos já. Você sabe qual é o máximo que você vai ganhar. Você sabe qual é o máximo que você pode perder. Essa é a particularidade que as pessoas chamam isso de trava. A principal diferença é que quando você tá comprado a seco, o teu lucro máximo é infinito, matematicamente falando. Enquanto quando você tá travado, igual eu acabei de falar, ele é limitado. Agora, o custo de você só comprar uma opção é maior do que quando você faz uma trava. Porque pelo fato de você tá comprando uma e vendendo outra, essa operação já fica mais barata. Você recebe, você abate o prêmio da vendida no preço da comprada e fica mais barato. É, porque se você não sabe, vamos explicar outra coisa. O mercado, quando você vende alguma coisa, é só você pensar na vida. Quando você vende alguma coisa... Você recebe. Você recebe. Não entendi nada. Como assim? Você quer dizer, então, que se eu pegar a minha continha aqui e vender 10 mil reais de Petrobras hoje lá no A Vista, vai cair 10, pelo menos assim, né? Grosso modo. A grosso modo, vai cair 10 mil reais na sua conta. Entendeu? Você vai receber 10 mil. Porque você vendeu, você entende? Tipo, você vendeu. Você fala, mas como é que eu vendi um negócio que eu não tenho? Aí é outra história. Né? Mas no caso de ação, é porque existe um banco de ações que quem tá comprado te empresta pra você poder especular vendido. É basicamente isso. Sim, vai te chamar margem só. É. Você não paga com dinheiro, você paga com margem. Perfeito. Depois, quando você desfaz a operação, a corretora ou o banco te devolve aquela margem que ele te chamou. É, perfeito. Aí o que o Fernando tá falando é basicamente o seguinte, você compra uma, você vai pagar, você vai desembolsar. Quando você vende a outra, como a gente acabou de dizer, se você vendeu, você vai embolsar. Então, é um crédito, é um débito, mais um crédito. E ao mesmo tempo. Então, no final das contas... Essa operação é ao mesmo tempo. Então, você tá vendendo uma opção de 50 centavos e comprando... Perdão, você tá comprando uma de 50 centavos e vendendo uma de 20, você tá pagando 30 só, que é a diferença. Enquanto se você estivesse só fazendo a seco, você ia estar só comprando a de 50. Perfeito. Então, você tá ali pagando quase tudo. Essa é a primeira vantagem, né? É, essa é a primeira vantagem. A operação é mais barata, o custo é menor. Então, no cenário de perda, você perdeu menos. Tão simples quanto isso. Você pode errar mais vezes, porque você tá perdendo menos. E se você for parar pra pensar, quantas vezes que, quando você tá comprado a seco, o lucro foi tão maior do que seria se você tivesse travado a ponto de compensar você não ter feito travado. Entendeu a pergunta? Sim. Então, tipo assim, se travado eu ganho dois e pago um. A seco eu pago dois. Quanto que eu tenho que ganhar a seco e quantas vezes pra valer a pena eu não entrar sempre travado? É, você tem que pegar um elefante branco, né? Você tem que pegar aquele evento excepcional. Aquela porrada magnífica. Tipo assim, dá, tô comprado numa put de vale e rompo a barragem. É, acontece, sabe? Acontece. Não, acontece, mas assim... E o ruim é que o pessoal justifica com a exceção. Sim, aí não dá. O cara vem de curso com a exceção, né? É. O cara pega e fala, tá vendo? Quer fazer 10 mil por cento numa opção e tal? Vem que eu vou ensinar, tipo, mano. Gastando pouco, tipo... Quer falar o nome? Cara, a estatística, você... Contorce a estatística ali. Você faz o que você quiser, entendeu? A verdade é essa. E a galera se aproveita desse tipo de coisa, sabe? É sensacionalista, é escroto. O nego faz pra caralho. A gente fica quieto, deixa fazer. Acha feio, mas... Vou ficar também tacando pedra e apontando o dedo pros caras, entendeu? Tá aí. O negócio é o seguinte, com o tempo, conforme você vai aprendendo, os que ficam no mercado aprendem. Não tem como não aprender. Qualquer um... Se eu aprendi, qualquer um aprende, entendeu? Sou melhor do que ninguém. E aí você começa a entender essas coisas. E aí você só para de seguir. Para de acompanhar. Boa, entendeu? Pro cara que opera opção, que quer aprender, quer começar, enfim, etc. Como é que ele faz a gestão de risco dele, cara? Tipo, é... Os caras têm bastante dificuldade em algo que eles minimamente entendem. Ação, dólar, índice, etc. E nas opções? O cara mantém a mesma gestão de risco? É uma gestão de risco diferente? Pro cara que quer especular, tá? Porque a galera, a maioria, assim como eu, é especulação. Eu também, até hoje, o que eu faço é especulação, né? Não existe comprar uma opção por fundamento. Que você não vai acumular opções. Opção não é igual a ação. Ah, eu quero ter o máximo de ações possíveis de Banco do Brasil. Se você fizer isso com a opção, você vai ficar sem todas as opções que você comprar. Porque elas vão expirar. Então, é igual você querer acumular iogurte. Vai vencer na geladeira. Se você não tomar, não faz sentido. Nossa, que analogia boa. Opa, tá de parabéns, rapaz. Que analogia boa. Acumular iogurte. Agora entendi. Agora fez sentido. É isso, entendeu? Então, toda operação com opções tem um viés especulativo fortíssimo, normalmente. Então, o que você tinha perguntado? O que eu perguntei para você é como que... Puta, até esqueci agora. De encerramento de risco. É, mas... De encerramento de risco. É difícil de colocar muito pouco capital e, mesmo assim, ter retornos bacanas, percentualmente falando, né? Que estratégia que você vai fazer com ações, com o mercado futuro que seja, que vai te dar a oportunidade de fazer 100%, 200%, 300% em algumas semanas? Ah, não. Entendeu? Não tem. Só tem isso no mercado de opções. Não tem. Pode pensar o dia inteiro que não vai achar. Então, você não precisa entrar alavancado até as tampas, entendeu? Você não precisa entrar com 30%, 40% do PL numa operação com opções. Isso é um negócio que faz a galera ficar louca também. Nego, acha que vai fazer uma operação com opções e vai resolver a vida. Ele pega aquela hut de Petrobras que na greve dos caminhoneiros deu 18 mil por cento. Aí ele fala assim, cara, nessa época eu tinha 10 mil no banco. Se eu tivesse colocado os 10 mil, eu ia estar com 1 milhão e 800, agora eu já ia estar na praia, não sei o quê. E, cara, você não ia, por quê? Você não ia ter botado os 10 mil. Se você tivesse botado os 10 mil no segundo dia que a operação dobrou, você já ia ter saído, felizão, contando os amigos. Não ia ficar até os 18 mil, o quê que ia? Não ia nem errar, pô. Pelo amor de Deus, hipocrisia, entendeu? Então, assim, só existe em NARN essas paradas. Só existe na manchete do InfoMoney, entendeu? Do Money Times. Mas ninguém pegou isso. Ninguém. Um cara que pegou, porque ele esqueceu. Entendeu? Nem sabia. Depois ele largou lá, o negócio era pó, ele foi ver depois. Entendeu? Cagada. Famosa cagada, tá ligado? É o que a gente fala real mesmo. Mas é cagada mesmo. Então, o gerenciamento de risco, pra mim, é o seu sizing. O gerenciamento de risco é, eu vou montar as posições só colocando o máximo que eu tope perder. Entendeu? Então, tô comprado a seco, eu sei qual é o máximo que eu posso perder. É o dinheiro que eu tô colocando naquela compra. Tô montado numa trava de débito, aquelas que a gente paga pra montar, eu sei qual e qual é o máximo que eu posso perder. Tô montado numa trava de crédito, aquelas que você recebe pra montar. A gente sabe qual que é o risco máximo da estrutura. Não, pior cenário aqui, você exercido nas duas pontas, pá, vai dar tanto. Coloca só uma, você vai receber um tanto e teu risco é X vezes esse tanto. Porra, trava de crédito é foda. Tô recebendo 100 reais, o meu risco máximo é 200, 300. Normalmente é assim, um pra dois, um pra três, a não ser que você seja muito talentoso pra montar uma pior que essa, porque normalmente é melhor que isso. Então você vai montar recebendo um valor que o risco máximo é o tanto que você topa perder. Entendeu? Acho que esse é o gerenciamento de risco mais inteligente. Porque o pessoal me procura e fala assim, ah, Fernando, poxa, tô comprado uma opção, ela tá a dois centavos, o que que eu faço? Eu falo, não, não faz nada, pô. Se você vender agora por dois centavos, vai mudar tua vida? Não. Vai resolver teus problemas? O troço já desvalorizou 98%, entendeu? Vai mudar, deixa isso por aí. Deixa eu torar, é. Porque eu já vi, e não foi uma nem duas não, foi uma porrada de vezes. Uma opção que já tinha, a operação aparentemente tinha dado errado, porque a opção virou pó. Não necessariamente quando você olha pro gráfico da ação, ela deu errado. Às vezes a ação só ficou de lado, tempo suficiente pra aquela opção ir se desgastando, virando pó, chegando mais perto do zero, do um centavo ali. E na última semana, assim, ressurge igual uma fênix das cinzas, sobe, quase fura o monitor no teto, assim, a opção, entendeu? Vai de um centavo pra quinze, pra dezesseis, às vezes o cara pagou dez, doze. Aconteceu com a gente essa semana via varejo. Nossa, é bizarro. Via varejo a gente tava numa put de um e oitenta, aí no dia que saiu o resultado, dia seguinte saiu na quinta à noite, na sexta, subiu sete por cento, abriu subindo sete. A opção tava, fechou dez centavos na quinta, abriu já na sexta, tipo, a seis, chegou a dois. Ao longo do dia, o que tava subindo sete, fechou subindo, tipo, dois, devolveu quase tudo. No dia seguinte, abriu caindo sete. O que, em algum momento do dia anterior, que foi a sexta-feira, no pregão anterior, tinha negociado a dois, chegou a negociar a vinte e quatro na segunda. Olha que loucura. Aí você vai falar, ah, Fernando, você comprou a dois? Não, mano, eu tô comprado no dez. Há três semanas já. Mais ou vinte e quatro? Pra turma da sala, entendeu? Mas aí eu falei, a gente deu saída, a gente rolou, na verdade, no dia lá. A gente falou, ó, vamos trocar pro próximo vencimento, hoje foi um dia ruim. Tamo muito perto do vencimento, isso vai machucar a opção, né? Se você tomar uma ré, assim, no preço do ativo objeto, muito próximo do vencimento, a opção te machuca. Então, ficar posicionado próximo do vencimento também tem seus riscos. A gente rolou, no dia seguinte, só correu pro braço, entendeu? Pagou o prejuízo da que rolou, saiu no lucro. Então, assim, se desfazer nesses momentos, eu acho que não faz nenhum sentido. Deixa lá. Você não tá nem preocupado, porque o certo era tu ter colocado só o capital que você tá ok de perder. Sim, sim. Entendeu? É igual quando você abre uma posição no índice, no dólar, e bota o stop lá. Se aquilo ali não é teu stop financeiro, é teu stop técnico, é o que você tá ok de perder, entendeu? Perfeito. Na opção é a mesma coisa. O capital que você aloca nas estruturas tem que ser uma coisa que você tá confortável em perder se aquilo ali der errado. Você tem uma sala de recomendação, né? Aham. De call lá, enfim, tal, papá. Quanto você recomenda lá pro pessoal? Porque aí é foda, né? Porque tá todo mundo ali e tal, esperando. E aí, Fernando, qual que é a boa? O que tu tá vendo e tal? Enfim. Aí tu vai falar. Falou, ó, acho que tá bom montar essa operação aqui com vale, por exemplo. E aí? Qual que é o alerta de risco que você coloca lá em termos percentuais? Você fala, ó, a gente, eu recomendo que seja x% do capital. Você tá ligado que eu fiz faculdade de computação, mestrado em engenharia. Estudei lá os cálculos físicas mais chatas, mais picas que tem. Assim, disparada, a parada mais difícil que eu fiz na minha vida foi lançar a sala. Ah, eu tenho certeza. Porque assim, você sabe, Vasco, se alguém chegar pra você e abrir o gráfico agora do índice do dólar do que for e fala assim, ó, pera aí, arma na cabeça, faz alguma coisa. Você vai comprar ou vender. Alguma coisa você vai fazer. Comigo é a mesma coisa. Se você me der as ações do Ibov que tem liquidez e falar assim, faz alguma coisa aí, eu vou achar uma operação. Agora, é a operação que eu faria com o meu dinheiro? Que eu faria pra minha família? Não é, entendeu? Às vezes eu não faria nada. A maior parte do tempo a gente não tá fazendo nada no mercado. Você concorda comigo muito nisso? Não sei, assim... A maior parte do tempo eu tô só olhando. Fazendo nada. Esperando pra ver se vai bater em algum lugar que faz sentido comprar ou vender, entendeu? Então, ali com a galera, o que a gente faz é isso. É dar só o filé mesmo. Porque a gente acredita muito. Que tem muita chance de dar certo, na nossa opinião. Por N fatores. Todos esses fatores de camadas que a gente falou e tudo mais. Porque se não for assim, se não encaixar, se tiver um filtro ali que falha, a gente não fala, entendeu? Não tem essa pressão. Ah, tem que dar X calls por mês, X calls por semana. Irmão, eu prefiro dar uma call que dê dinheiro do que dar 20 que vão dar errado, entendeu? Perfeito. E quando você começa a pilhar a operação, vira meio que cassino, loteria ali. É 50 e 50, é igual jogar moeda, entendeu? É, aí... Fecha o olho, escolhe, se vai comprar ou vender, vai acertar a metade ali. Dá 20 calls no mês, 10 dá certo, 10 dá errado, você fala que das 10 deu certo. E aí, toda vez, eu reforço isso. As operações que a gente tem muita convicção, acho que o máximo que a gente já liberou lá foi, tipo assim... Tem um disclaimer que vai à recomendação do time de risco. Então, tipo assim, não alocar mais do que X% do PL nessa operação. O máximo que eu já lembro de ter escrito foi 2%. Porque pra mim não faz sentido... Imagina que em algum momento na sala a gente esteja com 5 posições abertas ao mesmo tempo. Nunca passou disso, até hoje, né? A sala vai fazer um ano agora. Se você aloca 1% em cada operação, você vai estar com 5% do teu PL no máximo alocado. Com 5% do PL, correndo risco de ir pra zero. Se você acorda de hoje pra amanhã com menos 5%, você vai ficar chateado. Mas você entende que faz parte do game. É ok. É isso, né? Tô vivo no jogo. Opa, que isso. Agora, e o cara que bota 10 numa operação? 20 na... Aquela que ele achou que fazia mais sentido, ele entra com 30. Aí ele chora. Aí já era, entendeu? Aí é o tipo de perda que é mais difícil de voltar depois. Começa a ficar mais difícil de voltar pro game. Entendeu? Então, a gente sempre reforça isso. E várias vezes eu falo 0,5%, 1%. É o que mais tem 1%. Porque eu acho que é isso, cara. Posso falar de histórico aqui? Só que aí vai ficar... Vai fazer sentido o que eu vou falar depois. Da criação até hoje, contando só a operação encerrada, no momento tem a operação aberta rolando, né? Então, contando só as que a gente encerrou, a sala entregou 800%. Aí você pensa, caraca, se eu botasse meu dinheiro, vendesse o carro, eu ia estar com a mansão, em busos, não sei o que. Pensa o seguinte, o Ibov nesse período, tá ali no 0x0, se tiver entregando mais 2, menos 2, tá nisso aí. Você perde ganho. Deve estar o quê o Ibov esse ano? Tava bem. Tava mais 8, eu acho. Hoje deve estar o quê? Uns 2, 3. É, não sei. Depois o pessoal pode ajudar a gente aqui. Mas não é mais de 10. Entendeu? Não, não é não. É menos. Se você coloca 1% e consegue esse histórico, esse 1 virou 8. Então, no teu portfólio como um todo, você transformou 1% em quase 10. Então, o teu portfólio tá aceitando 8 de desaforo já. Ele pode desvalorizar isso tudo que só o percentualzinho de opções tá correspondendo. Se os outros 99% do teu portfólio valorizaram igual ao Ibov, você tá com alfa em cima do Ibov, porque tu acompanhou e ainda porrou em opções, 8 vezes mais, né? Então, acho que essa é a dinâmica. A opção, ela não é o negócio que... Aqui é a hora que a gente se diferencia de quem vende sonho com essas porras, né? Eu acho que a opção não é o negócio que vai resolver tua vida, da noite pro dia. Mas a opção, ela é a pólvora ali, que depois de 5, 10 anos, era pra tu tá aqui e você vai tá lá. Perfeito, entendeu? Porque é o acumulado de coisas que você vai fazer de pouquinho em pouquinho, ou melhor, com um pouquinho em pouquinho do teu portfólio, mas os saltos ali em percentual são grandes, só que numa parcela pequena, isso no compound ali, no acumulado, vai fazer uma diferença bizarra, entendeu? E a gente tá falando aqui, a gente só falou de operação direcional aqui até agora. Sim, sim. Mas existem as outras operações de taxas, operações de caixa que te permitem gerar um caixa através de opções e aí você consegue alavancar esse caixa em outras coisas eventualmente, ou você consegue usar isso como risco de oportunidade, custo de oportunidade, consegue ter ali um yield mensal adicional, às vezes dobrar o yield da tua carteira anual. Então, ah, tem uma carteira previdenciária que vai me pagar de 6 a 8% de yield no ano. Se com as operações de venda de opções, operações de taxa, financiamento, venda coberta, feitas do jeito certo, num portfólio variado de ações, no momento certo, se eu consigo transformar o 6 a 8% em 9 a 12%, 50% a mais, cara, isso ao longo de 10 anos. Nossa, isso é uma potência, entendeu? E 10 anos, ó, passa assim. Passa um ano. Quando você piscou, passou. Eu lembro quando eu tava andando lá no corredor do fundão 10 anos atrás. É bizarro, é bizarro. Foi ontem. Cara, e assim, hoje você especula, né? Tem a sala de call, de recomendação, enfim. E aquele curso que eu fiz, você não vende ele mais? Ou vou estar lendo o básico? É. Então, a gente vai fazer um evento agora no final do mês, G31, que vai ser, tô chamando de o reset das opções. Mas, porque, com base em tudo isso que a gente falou, né, quero que as pessoas, pra entrar alguma coisa nova, eu acho que tem que sair alguma antiga, entendeu? Então, pra galera aprender do jeito certo, primeiro eu vou fazer todo mundo desaprender tudo que eles viram de errado de opções até agora, entendeu? E aí, lá no dia 31, a gente vai falar mais sobre o muito além do básico, as mudanças que a gente tá fazendo e o que vem pela frente, entendeu? Mas, antes de pensar em pagar qualquer coisa, eu acho que quem quer conhecer, assiste esse aí que vai valer a pena. Boa, boa. Quanto que é que você falou? 31. 31 de agosto agora. Nesse meio tempo, vai aquecendo com o que tem no YouTube, Além dos Mercados, vai ter aqui na descrição, em algum lugar, né? Então, chama Além dos Mercados, né? Bueno. Deixa eu ver aqui, o que que tem de pergunta aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Eu gosto, Vascão, se deixar, a gente vai falar de opção aqui, o dia inteiro, cara. Ah, mas isso aqui, cara... O que eu falo é só um instrumento, né? Tem gente que vem aqui e fala, ah, cara, quanto tempo de podcast normalmente? Eu falo, caralho, normalmente mais de uma hora e meia, uma hora e meia, pelo menos. Aí o cara fala assim, quê? Ontem o outro, eu falo assim, uma hora e meia, o cara aqui, quatro, quarenta, vai pra... Você já contou pra eles que eu que te dei o nome desse podcast? Ele tinha que ir pra Congonhas, não foi, não. Ele tinha que ir pra Congonhas, ele tinha que ir pra Congonhas, inclusive eu vou contar hoje, por que que esse podcast é mostrado. Ele tinha que ir pra Congonhas ontem e tal, aí ele tá, uma hora e meia, tá louco, papai, irmão, ele quase perdeu a hora, filho. Ainda bem que eu só volto domingo pro Rio. Eu virei pra ele e falei, você tá vendo? Eu falei, meu irmão, já deu uma hora. Ele, ah, falei, é, sei, 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 fico, panguando aí. Cara, o cara perguntou aqui, desistiu de virar analista? Não, ele é analista aí. E essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei também. É porque você não pode operar o que você recomenda, né? É difícil, cara, é uma coisa, é conflitante, né? Porque se for parar pra pensar, eu queria era operar o que eu recomendo, pra caralho, entendeu? Se tem alguém que queria estar operando o que eu recomendo, sou eu, pô. Entendeu? Então a gente se vê obrigado a operar outros ativos, né? Então, tipo, não posso operar nada que tenha a ver com as opções que eu recomendo. Então a gente tem que mexer com índice, com dólar, opções no exterior, fica, é ruim isso. Então tem que fazer muito sentido, porque senão era melhor fazer o que eu sempre fiz até hoje. Estava muito bem, obrigado, inclusive. Cara, você acha que o mercado de opções no Brasil, no geral, assim, essa questão de liquidez principalmente, né? Porque tem hora que a gente tem que, pra gente que gosta de especular com opção, tem que dar uma rebolada forte. Porque o seu hall de ativos ali, isso não é tão grande, né? Você acha que a gente tem uma expectativa disso melhorar? Porque, assim, a gente fala assim, ah, tem mais pessoa física na bolsa, a bolsa tá crescendo. Isso muda porra nenhuma pras opções, muda. Pessoa física não tá na bolsa, né? Tá operando fundo imobiliário e comprando inflação. Isso, ou fazendo day trade do dólar índice. Acho que, assim, a gente tem que, eu gosto de olhar em perspectiva, né, Vascão? Então, Brasil, quando a gente fala de Brasil, tem o quê? 400 ações, né? Uma micaiada danada. Não, mico. No Ibov tem menos de 90 agora, não vi a última composição, mas sei que são menos de 90, acho que são 86, 84, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos tem, pô, o índice deles tem 500. Só o índice tem mais que na bolsa brasileira inteira, né? Perfeito. Então, tem 5 mil ações, 500 estão no índice, tudo mais. A maioria tem liquidez em opções. Então, assim, eu acho que falta muito chão pra gente virar um mercado maduro. Isso é bom e ruim. É bom porque quanto mais ilíquido é o mercado, mais oportunidade ele tem. A gente conhece gente que ganhou muito dinheiro com small cap, essas porra. Sim. Micro cap, nano cap, porque tem ninguém comprando essas porra. Então, ganha, quem consegue, tem um edge ali, porra de ganhar dinheiro. Opção é a mesma coisa. Tem liquidez ali que é muito ruim. Então, pra quem sabe o que tá fazendo, consegue umas oportunidades que não tem em nenhum outro mercado, entendeu? Só que é um operacional, eu, por exemplo, não ensino essas coisas, porque é difícil. O cara, às vezes, não pega nem o básico. Vou ficar ensinando o cara a brigar com o market maker e tal, não é trivial. Mas existe. E dá pra ganhar muito dinheiro. Eu acho que vai amadurecer. Porque é questão de, tipo assim, não tem pra onde correr. Uma hora, eu acho que o Brasil como um todo, é um pra trás, um pra frente, dois pra trás. Um pra frente, dois pra trás. Mas eu não sei, eu gosto de acreditar que não vai ser assim pra sempre. Uma hora vai dar quatro pra frente. Uma hora vai melhorar, sim. Vai dar tipo uma... Sabe quando você dá um passo na escada que você sobe três degraus ao mesmo tempo? Vai ser tipo isso, sim. Vai dar uma descolada, assim. Opa, agora a gente mudou de patamar aqui, deu uma melhorada boa. E as pessoas irem pro mercado financeiro é o natural. É o natural de qualquer economia que cresce. É um mercado de capitais forte, pujante. Empresas abrindo capital, empresas dando dinheiro, dando lucro, gerando emprego, criando oportunidade. É o que a gente espera ver no país um dia. Não é o que a gente vê hoje. E nessa hora, vai ter dinheiro no mercado de capitais e vai ter gente sendo atraída pro mercado de capitais porque a renda fixa não vai pagar o que paga. Entendeu? E nessa hora, a maré sobe, todos os navios sobem juntos, entendeu? Acho que isso vai acontecer. É questão de tempo. Se vai ser cinco anos, dez anos, quinze, não sei. Mas quem tá aprendendo agora, tá muito na frente. E quando a galera for acordar, pra tentar correr atrás, tu já tá. Tu já tá como? Já tá voando, entendeu? Então, acho que vai melhorar. É questão de tempo. Já melhorou pra caramba. Quando eu comecei, não tinha nem put, não tinha nada. Eu cooperava a Petrobras e a AGX. Tinha duas ações que tinha liquidez e opções. Olha hoje. Hoje você tem, pô, as vinte primeiras ali do IBOV. Todo mundo, você consegue comprar e vender sem passar muito susto ali. Entendeu? Então, já melhorou bem. Acho que o caminho é de melhorar ainda mais. Se vai ser rápido, acho que esse salto de um pra seis milhões aí já foi um salto bom. De seis pra dez, não sei quanto tempo vai levar. Mas o que vai acontecer, vai acontecer. Você tem certeza? Boa. Andar pra trás, o mercado não vai andar. Entendeu? Eu também acho, acho muito difícil. A gente já passou por momentos bem ruins e tal, etc. E ficou... E tá ali, né? Do mesmo jeito. É, exato. Do mesmo jeito. É meio que pior do que tá, não fica, né? É, mas é aquilo também. Adianta a gente ficar falando mal do jogo? Não. O jogo é esse. É jogar o jogo, é. O jogo é esse. Então, não quer jogar, cai fora. Tu vai aprender e vai jogar, seguir nas regras? Vai. Então, beleza. Ah, não, não vai. Então, irmão, pode reclamar e vai fazer outra coisa. É isso. Tu acha que tem coisa melhor? Ó, eu gosto desse jogo. Jogar, seguir nas regras, funciona. Dá dinheiro. Tem que saber o que tá fazendo. Tem que estudar. Exige bunda na cadeira. Tem hora que o mercado vai testar tua paciência. Vai testar tua convicção. Vai te fazer se sentir um merda. Vai te humilhar. Às vezes ele vai pra onde você quer que ele vá, mas vai percorrer o caminho de maior dor. Até chegar lá. Entendeu? Então, é isso. Tem que saber que isso tudo vai acontecer. Você falou de dor, inclusive, aí. Tô só anotando um negócio aqui pra eu não esquecer de falar. Pessoal, às vezes, fica pensando, o que serve esse tablet dele? Porque, de vez em quando, é muita coisa, cara. A gente passa, esquece. Depois, enfim, fala, não, devia ter falado, perguntado, não sei o que, enfim. Você tá falando de dor, testar convicção, enfim. Como que você lida com as perdas que você tem dentro do mercado? É diferente? Vamos lá. Agora, vamos falar na moral aqui. Antes de você ser analista... É, tem duas vidas aí. Existia, por exemplo, a gente sempre se questionava, né? Pensava assim, pô, cara, eu enquanto trader quando eu perco? É foda, porque eu tô perdendo dinheiro ali do meu dinheiro, etc. Metra e tal, pá, 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 enfim, e boa. E aí, né? Aí, quando você vira analista, não é que você não perde dinheiro no mercado. Você não perde dinheiro no que você recomenda, porque você não pode operar. Perde vida, só. É, meio assim, você perde dinheiro em outras coisas que você opera. Inevitável, né? Então, enquanto você vai ganhar, você vai perder também. Existe diferença em lidar com as perdas de quando você perde o seu dinheiro e quando você perde na sua recomendação? Existe. Existe porque, assim, primeiro, né? É porque eu não sou um babaca, né? Porque se eu fosse um grande babaca, eu ia estar cagando e segue a vida. Mas como eu me importo, é pior quando eu perco e não é pra mim. Quando a gente perde na recomendação, é pior ainda do que quando eu perdi com o meu dinheiro. Quando eu perdi com o meu dinheiro, mano, dinheiro é papel. Dinheiro você faz amanhã de novo, entendeu? Não tem nenhum problema que você... É o que eu sempre falo, assim, o teu problema você resolve com dinheiro? Se você resolve com dinheiro, você não tem um problema. Entendeu? Porque é dinheiro. Dinheiro você faz, entendeu? Agora, quando a gente perde o dinheiro dos outros pros outros, né? Eu não pego o dinheiro, é uma sala de análise, então eu não capto esse dinheiro e tenho um instrumento pra investir. Não é igual um fundo, né? Eu dou a recomendação e as pessoas seguem. Às vezes elas não seguem também, não tem isso também. Então eu tenho que escrever de uma forma pra meio que resguardar o assinante. Porque senão ele acaba fazendo lambança ali, seja porque não sabe o que tá fazendo direito, seja porque não entendeu, enfim. Tem que ser a prova de quem tem preguiça de ler. Com todo respeito. Então, quando a gente dá a recomendação e não dá certo, cara, é muito ruim. Teve uma operação de Bradesco que a gente ficou cinco meses rolando na sala. E desde o início eu expliquei que isso podia acontecer. Que isso ia acontecer se ela não fosse a favor. Daquela bagaça de novembro lá? É. Foi? A gente ficou cinco meses rolando. Nossa, cara, que lado. A gente saiu no lucro na operação. Mas pergunta quantos que conseguiram acompanhar do início ao fim. Não foi todo mundo que entrou. Pouquíssimo. E teve gente que entrou depois e só pegou a subida. Entendeu? Mas os caras que ficaram no rame-rame no começo, pô, a galera perturbou. Assim, falou muito no meu ouvido. No meu, no do Uli, no do ré do time. E tá certo mesmo, tem que falar. Porque o cara não entende, entendeu? Ele não tava preparado pra aquilo ali. A gente preparou os caras na bada-porrada praticamente, entendeu? Foi na dor ali. É o melhor jeito de aprender. É o mais dramático. Traumático. A maioria nunca passou por isso, né? E sozinho não ia passar. Sozinho o cara ia sair no segundo mês, entendeu? Ele não ia ficar... Passar cinco meses rolando a opção? Eu acho que no final tinha gente rolando só pra me mandar tomar no cu. Porra, eu fiz até o final com você e deu errado. Entendeu? E deu ruim no final das contas? Não, no final a gente saiu no lucro. Deu bom. Deu. Boa. Mas a gente sangrou. Ah, eu lembro. E chamada de margem. Mas o Bradesco judiou pra caramba. E eu explicando, não é? Não, esse Bradesco judiou, hein, cara? Judiou, cara. Aquela pancada lá de 17%. E depois, mais um pouco. E aí, negava, vou comprar mais. Aí, chegava no fundo ali no 12, voltava no 14. Fingia que eu surgi no 12, 13. Nossa, cara. Que... Enrolou, né? E aí, acontece o seguinte. Aí, acontece de tudo, né? Porque teve a galera que viu essa operação desde o início. Teve a galera que entrou depois e viu só a retomada. E teve a galera que não viu nada. E sabe que existiu. Então, tem gente que acha que toda operação... Vai ser igual. Dá pra fazer mágica e salvar a operação. Entendeu? E não é toda operação. É só rolar. Entendeu? Só que rolagem não é mágica, né? Rolagem, ou você tá colocando dinheiro novo na operação, ou você tá colocando margem. E custo de oportunidade, tempo, paciência, né? Todo esse capital também que tem seu preço, tem seu custo. Claro. Embora não seja financeiro, você não veja ali monetariamente falando. Claro. E tem operação que não faz sentido. Você só... É melhor você assumir a perda. Errei. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bora pra próxima. Entendeu? Ah, é fácil falar porque você é analista. Não, mas eu fiz isso muito já também pra mim, entendeu? E é o que tem que fazer. Tem que ser profissional e falar. Cara, deu errado. Errei. Bora pra próxima. Entendeu? Vai ter hora que a gente tem que assumir também. Acertei. Dei sorte. Não foi essa análise que eu achei que ia acontecer, mas aconteceu. Mas foi. Pô, obrigado. É o meu dinheiro no bolso do mercado e eu tô tirando. Entendeu? Acho que é isso. O pessoal, às vezes, acha que é mágica. Porque deu certo uma vez, vai dar certo todos. Não é. Tem a galera que é o engenheiro de obra pronta. O cara que olha só em retrospectiva. Tipo assim, tu entrou no avião... Eu tava falando isso hoje com a Bárbara. Tu entrou no avião que tem 90% de chance de cair. Chegou do outro lado. Foi uma boa decisão? Isso aí é louco. Pô, cheguei do outro lado, pô. Entra outras 10 vezes e vê se tu vai chegar ainda, né? Exatamente. Só precisa de uma pra não chegar. Boa. Muito bom. Cara, a gente falando do nome do podcast, né? Cara, por que esse podcast chama os traders? Esse podcast chama os traders? Porque um dia... A gente tinha a Alfa, né? E o Fernando trabalhava lá com a gente. Lá era... Era... Um dos colaboradores também. Tava lá pro quadro societário. Pra participar, enfim. Pra entrar, enfim. E aí, o Grupo Primo tinha lançado aquele podcast Os Economistas. Com o Charles e com o Pitch. E com o Pitch. E aí... E aí, era eles, né? Depois mudou. É, depois mudou. É. Até o... Atualmente é com... Eu não lembro. Eu não sei quem é. Porque eu não... É o Kika Danhoto e o... Eu não... Aquele menino da Val, acho. Eu acompanho mais o... Léo Siqueira. Os sócios e tal. Enfim. É. Eu acho que o trabalho dos caras no geral lá é excelente. Os caras são muito bons que fazem, né? Enfim. E aí... Tava lá. Os Economistas. E aí, os caras falavam mais de buy and hold. Um papinho. Aquele papinho que nós não curtia, né? Eu... Eu... Você ainda gostava. Eu achava uma bosta. Porque eu olho... Até hoje eu acho. Porque eu olho aqui. Não tem nada a ver com o que eu gosto. Eu não sou... Eu não sou o público deles, né? E aí, os caras... Os Economistas. Eu parei e falei assim... Irmão. Falta podcast. É pra trader, irmão. É os Economistas. Os Traders, velho. Acabou, mano. Era lá. Os Economistas. Eu falei. E aí, os Traders. Pronto. E foi assim que eu criei. Foi uma inspiração, né? Aí, eu entrei lá no YouTube. Botei lá os Traders. Criei o e-mail. Criei o nome. A gente tava no restaurante, né? A gente tava comendo. Eu falei. Cara, pô. Tem que ter os Traders e não sei o que e tal. Papá. Não sei se tem canal, etc e tal. Aí, quando a gente chegou no escritório. O Fernando já entrou lá no YouTube. E consultou os Traders. Não tinha. Tinha nada. Aí, ele foi o cara que criou o canal do YouTube. Que fez o cadastro. Passei a 100 e-mail. Foi. Foi. Eu lembro que quando... E aí, o seguinte. Qual era a minha ideia? Não era fazer sozinho. Era fazer ele como com a Rocha. Era fazer eu e ele. Ele saiu. Aí, quando ele saiu. Aí, passou pouco tempo depois. A gente fechou a empresa. Papá, etc. Enfim. E aí, eu precisava do usuário e da senha. O usuário e da senha do meu podcast que eu ia fazer. Esse que vocês assistem aqui. Tava com ele. Aí, eu falei. Ô, mano. Manda aí. O usuário e a senha do podcast. Dá o papá. Enfim. Aí, nós pegamos. Meia milha no Pix é teu. É. Aí, nós pegamos. Fizeme e tal. Enfim. Né? Mas ele... Enfim. Mas o rolê é basicamente esse. E quando eu brinquei no início que ele seria o co-host do podcast. É porque ele ia ser o co-host mesmo. Aí, vocês iam ouvir muita barbaridade. É. Era pra fazer eu e ele. Até melhor, eu acho. Era pra fazer eu e ele. Aí, ele pegou. Vazou. Enrolado até as tampas daí. Tava devendo meio mundo aqui em São Paulo. Os agiotas falaram. Vou te matar. Aí, ele falou. Vaz, como presta o dinheiro. Falei. Não, tô duro, mano. Não tem como não. Tô brincando. É. E vazou. E aí... E aí, foi isso. Aí, acabou que eu fiquei só que sozinho aqui. Solitário. Põe, põe, põe aquela... Faz aquele efeito lá. Aquela preta e branca. Aquela musiquinha. Titanic. É isso. É basicamente isso. Então, se você não sabia, agora você tá sabendo, tá? E eu vou contar só nesse episódio, porque a gente não fica contando as coisas dos outros de jeito, não. Né? Pô, filho, indica três livros pra nós. Pô, acabei de falar mal pra caralho de livro. Isso aqui é livro, pô. Não, mano. Não precisa ser de mercado, não. Não precisa ser de mercado, não, pô. Pode ser Harry Potter lá, que você gosta. Pô, eu li todos quando eu era criança. Eu regulava a idade com o Harry. Eu era criança. Um dia ele chegou lá na Alfa, lá, com três livros do Harry Potter. Tem dois anos isso. Os caras acham que é verdade, os caras escutam tu falando e acham que as paradas é verdade, mano. Você não sabe que você tá brincando, não. Eles não sabem que você tá brincando. Ué, e eu tô brincando, não. O cara tava com o Harry Potter mesmo, aí. É? Você não tava com a bárbara nessa época, não, tava? Tava, não. Tava, não? Tava, não. Quanto tempo eu tô namorando, Fernando? Fala aí. Namorando? É. Namorando tem que... Você não tá namorando, não? É. Zero. Mentira. Pô. Impressão tua. Furo. Eu vou contar pra vocês a cagada que eu fiz. Eu tô com a cagada que eu fiz. Eu conto pra vocês. Toca aqui, né? Falou assim, lá na portaria liga e fala, ah, sou o Fernando e a Bárbara. Eu falei, não convidei Bárbara, mano? Bárbara? Bárbara? Quem é Bárbara, né? Falei, foi o Fernando e tal. Aí eu pensei, né? Falei, sei lá, deve ser alguém da equipe de ir trabalhar com ele e tal. Aí, beleza. Aí ele entra aqui e eu nem levantei. Eu já... Quando eu vi a porta aberta, já falei assim, ô, mano, quem que é Bárbara, velho? Já fala aí quem é Bárbara. Quem que é a Bárbara, mano? Já aquela, né? Essa aqui é foda, né? Você traz uns caras que você conhece pra cá, nós fode os caras no meio. Pior que tem a cortininha atrás da porta, não dá nem pra ver quem é. Exatamente. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas e aí? Aí a Bárbara entrou, tudo bem? Então, o que que ela fala? Trabalha com você, cara? Aí ele, trabalha. E ela? Não, trabalha. Aí eu já manjei, né? Falei, rapaz, né? Falei, o que é? A sua namorada? E ele, ah, não, é minha namorada e tal. Eu não sei se eu fodi ele ou ela, né? Deu nem chance dela falar se quer ou não quer. É, então assim, a Bárbara tá aqui, inclusive, aqui, com nós aqui. Ela não tem problema nenhum. Eu vim alavancado no podcast. Ela veio alavancado e, assim, arrumei um namoro aqui. Primeiro namoro no podcast. Porra, isso aqui pode ser diferente demais, esse programa aqui. Tomaram rabo, programa bom pra caralho. Porra, não tem medo, ó. Aqui. Tu quer livro? Livro, três. Cara, tem um livro muito bom que eu li recentemente que chama Prisioneiros da Geografia. São doze mapas que explicam porquê que os Estados Unidos é a potência que é, porquê que a Rússia tá em guerra com quem ela tá. É bem legal. Vale a pena e ajuda a entender um pouco de geopolítica. A potência da geografia? Não, Prisioneiros da Geografia. Prisioneiros da Geografia? É, doze mapas que ajudam a explicar. Prisioneiros, é uma viajinha. Vem isso no final, assim. Tá, tá. Prisioneiros da Geografia. Deixa eu anotar o que eu anotei. Do Uli eu anotei. Tem uns colegas meus que pediu depois, tem uns amigos que tá louco. Qual que o Uli passou? Eu assisti o podcast, mas não lembro dos livros. Prisioneiros da Geografia. Aí, deixa eu pensar aqui. Tem um muito bom, que não tem porra nenhuma a ver com o mercado, mas é maravilhoso pra gente entender um pouco. É lúdico, é livro pra criança. É aquele... A Revolução dos Bichos. Ah, tá. Esse livro é muito bom. Todo mundo tinha que ler de tempos em tempos, sabe? E pra fechar, pô, tem um livro que é bom. Super Previsões. Ensina você a fazer essas previsões do apocalipse. Ah, vai dar tudo errado. É você entender como que essa indústria de previsão funciona. Super Previsões? Super Previsões. Esse eu nunca tive que falar, não. Aí você vai... Toda vez que alguém chegar alardeando que o mundo vai acabar, ou que alguém descobriu a nova roda, a nova pólvora, aí você vai lembrar. Ah, esse cara aí leu Super Previsões. O tio Uli, ó, colocou o jogo infinito, estratégia competitiva, o poder versus a força, diálogo interno, a molécula do mais, trocando as bolas. Eu não dei a... Fala assim, tudo que eu notei aqui. Mas o mais engraçado é que a galera assistia e daí, tipo, os caras ficavam com preguiça de voltar ou algo do tipo assim. Falavam, mano, como é que é o livro lá, etc, e tal, papá. Porque ficava perdido lá no meio do episódio e tal. Aí eu passei. E aí teve um cara que comprou... Qual que foi? Quer ver? Esse aqui do Michael Porter, que o cara comprou. Estratégia competitiva. Posso botar um bônus, então? Acho que esse é o melhor livro de todos, eu não falei ele. Chama... Eu gosto muito de jogar tênis. Aí falou do livro do Padre José L. Bindin também. Seja singular, o cara é diferente. Esse livro, eu sempre fui muito esquentado jogando tênis, assim, de isolar raquete, xingar, quando as coisas davam errado e tudo mais. Aí meu professor... Eu falei contigo uma vez disso, né? O meu professor falou comigo que eu tinha que ler o jogo interior do tênis. Em inglês é The Inner Game of Tênis. E depois eu fui descobrir que o Nego pegou esse livro e adaptou para várias outras coisas. Tem, tipo, jogo interior do oratório, jogo interior do não sei o quê. Tem o jogo mental do trade, mano. Então... É do Jared Tandley. Deve ser a mesma coisa. É o... O... É o mesmo autor do jogo mental do poker. Isso. É a mesma coisa. Agora, do tênis, eu não sei se é o mesmo ator. Acho que não, né? Não sei, mas quem fez, pegou as ideias ali e provavelmente, de certa forma, adaptou. É a ideia de você ter o Ego 1 e o Ego 2, um que é mais introspectivo, é a parte que comanda, o outro é o corpo, é a parte que executa e como essas duas coisas estão sempre em conflito. A cabeça manda você fazer uma coisa, o corpo acaba fazendo outra ou porque o que o corpo fez não deu certo, a cabeça julga. Pô, mas não foi isso que eu mandei você fazer? E aí, esse conflito interno que o tempo inteiro acontece, seja quando você está jogando poker, quando você está operando, quando você está jogando tênis. É muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Parece bobeira, mas é muito bom. Boa. Cara, tem um quadro aqui super legal que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Esse é bom. Você conhece, né? É o Pinga-Fogo. Esse você conhece, né? Eu estou doido para fazer uma polêmica aqui, mas eu não vou fazer essa polêmica, não. Pô, manda aí. O mais que acontecer é a gente ver eu escutar a Bárbara rindo ali no fundo. Não, mãe, não tem nada a ver com zoeira. É polêmica de... do meio. Fica ruim, depois a gente corta. Não fica ruim, é ficar ótimo. Mas eu não vou fazer, não. Eu vou deixar. Eu gosto. Me deram esse feedback recentemente. Falaram assim, cara, pô, eu gosto pra caramba quando você fala, quando você perde a paciência, dá uns escolaxes, não sei o que. Eu acho que você tinha que fazer mais vezes. Aí eu falo, pô, mas dá um trabalho do caralho isso, porque depois eu tenho que ficar conversando com quem não gostou. Não, é uma que você já fez. Você faz de vez em quando. Você fala dessa estratégia, você critica essa estratégia de vez em quando. Pózinho? Merda. Isso é uma bosta. Toda vez que eu falo, eu choro de rir, cara. Eu choro de rir. Eu falo, mano, eu tenho que levar o cara do Pózinho no podcast ainda, mano. Tem que levar o cara do Pózinho no podcast. É bom demais, cara. O bom é que de vez em quando tem uns caras que vêm aqui cutuca, expressar, assim, implicitamente cutuca o outro. E aí, tipo, aconteceu uma vez o cara cutucou e aí, tipo, aí beleza, né? Aí o próximo episódio era com o cara. Hum, que delícia. Aí o cara sentou, aí eu olhava pro cara e ficava pensando, vontade de rir, cara. Aí eu ficava falando, mano, vocês são muito loucos, velho. Esse jogo que vocês jogam é muito doido. Não, o pior é que é o seguinte, cara, tem foto minha com roxo, que é o cara que mais fala de estratégia do Pózinho na internet, acho que desde sempre. Mas eu falaria isso pra eles, na cara deles, cara, não funciona, mano. Matematicamente falando, não funciona, não se paga no tempo, entendeu? Não dá certo aqui no Brasil. Mas é engraçado o jeito que você fala. É uma merda. A gente tem que chamar as paradas pelo que elas são, tá ligado? Tá lá no Muito Além do Básico, tem um capítulo, um módulo inteiro sobre estratégia do Pózinho, como que faz, e no fim eu falo, não faz. Eu vou te ensinar o que não fazer. É bom demais. Vamos lá, gente. Bate bola, jogo rápido com o Fernando Kling. Um arrependimento. Boa, é pra ser rápido, né? Cara, eu queria ter aprendido sobre mercado antes. Eu queria que tivesse tido alguém pra, pô, me ensinar o que eu aprendi na dor, tá ligado? Eu queria que tivesse tido alguém pra falar, cara, vai por aqui. Mas, porra, Fernando, o cara é um cara tão inteligente, não tem como você se arrepender de algo que você não fez, sabe? Se eu voltasse no tempo, por exemplo, eu não faria ciência da computação, eu faria economia, faria alguma coisa que eu caísse direto no mercado financeiro, entendeu? Acho que pode ser considerado um arrependimento também, faria diferente se eu pudesse voltar atrás, entendeu? Tá. Uma conquista que te marcou? Cara, acho que quando eu passei a barreira de mil alunos foi muito marcante, significou bastante pra mim, porque uma coisa é quando você começa e aí você vê que você consegue impactar uma quantidade de pessoas, já é legal, já traz um reconhecimento seu com você mesmo ali, você vê que o que você tá fazendo faz sentido, você tá ajudando as pessoas, mas tem alguns números assim, tanto de gente, de aluno, quanto... Qual a gente tem meta financeira? Tem meta pra tudo na vida, primeiro carro, primeira casa, os primeiros mil alunos foi muito legal pra mim. Boa. Um forte aprendizado? Pô, dinheiro não aceita desaforo. Boa. Tem algum trader que é a sua inspiração? Ah, tem vários, cara. Tem vários. Aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto muito do Vlad, do Fabinho. Boa. O Fabinho, eu aprendo com ele todo dia, alguma coisa. Às vezes nem é de trade, é de estatística. É, eu gosto pra caramba, de estatística é pra caramba, ele solta um monte. Galera da antiga, eu gosto do André, entendeu? André Morales, o Igor, você teve aqui o Igor, não teve? Teve. O Igor é muito fera. Não vou falar você não, porque tu não conta, tu é amigo. Não vale, porra. Mas pra falar três aí, o que a gente começa a falar a gente esquece um monte, mas esses três são marcantes pra mim. Boa. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou venda? Eu gosto de vender. Tá. E se fosse pro dólar? Dólar contra real? Que tem que falar contra quem, né? Dólar contra real, eu compro só. Compre. Eu sou comprador. E o índice? Eita. Eu acho que eu ia vender mais vezes do que comprar. Embora eu tenha falado lá atrás que eu tenho uma perspectiva de longo prazo positiva pro mercado como um todo, mas eu ia estar mais vezes vendendo do que comprando, eu acho. Tá. Brasil. Dá trabalho, mas vai. Se a gente largar, quem que vai acreditar, mano? Perfeito. Quem que vai comprar isso aqui se a gente não comprar? Boa. O trader que nós topa é ou ele é desalavancado e sabe o que tá fazendo ou ele é o próximo que vai virar estatística e vai quebrar. Essa aqui eu quero ver. Deus. Eu acho que é mais usado como bengala do que qualquer outra coisa. Por exemplo, eu sou aquela pessoa que... Essa não tem como ser muito rápida. Eu não desacredito, mas ao mesmo tempo a minha crença tá em outras coisas mais tangíveis pra mim. Tipo, amizade, amor, companheirismo, lealdade, essas coisas do ser humano, entendeu? Eu não acredito que tenha uma divindade, um poder supremo que comanda e etc. Não é nisso que eu me apego, entendeu? Mas eu acho que cada um acredita no que quiser e tá tudo bem se isso te faz feliz e a gente segue. Boa. Medo. Eu tenho medo de ficar velho, mano. Velho? Tão rindo aqui. Caralho, eu falo isso todo dia, cara. Tem medo, certeza vai acontecer. Eu morro de medo de ficar velho. Mas assim, não é ficar velho de ter muita idade, é ficar velho de ficar incapacitado por algum motivo. Sim. Doença degenerativa, entendeu? Esse é meu maior medo, depender dos outros em algum momento da vida. Boa. Boa. Um dia marcante de loss. Puta, mano, teve uma vez. Eu tinha acabado de sair de um emprego antigo meu e aí eu tinha pegado todo o dinheiro e jogado na bolsa. Como todo mundo já deve ter feito alguma vez. eu demorei três dias para perder todo o FGTS. De quantos anos? De cinco anos de trabalho. Três dias. Foi em opção que você perdeu? Não. Cara, eu sempre fui lucrativo em opção. Teve a época de perde e ganha, Perde e ganha, tiroteio total. Mas nunca de sair devendo, ficar muito pra trás. Era índice, pô. Ah, cara, é a porra do craque, né, mano? Aí eu falei, falei, cara, eu preciso parar de operar índice, pô. Se eu pegava a boleta assim, aí os prejuízos tudo índice, dólar. Os lucros e opção. É fácil resolver esse problema. Nossa. É só parar de operar o que tá dando prejuízo, pô. Não. Esse dia eu olhava pra tela assim, eu falava, mano, eu perdi um carro aqui. Caralho. Um dia marcando de ganho? Ah, acho que a primeira vez que eu fiz, que eu multipliquei por 10 em opção. Peguei um mil por cento ali, foi legal. Pô, isso aí é top, hein? Era com pouco dinheiro, mas foi legal. Aí é top. Família? Ah, pra mim é tudo, assim. Eu sou o que eu sou, cheguei onde eu cheguei porque eu tive quem eu tive, me apoiando, desde sempre. Boa. Opções? O futuro, presente, passado. Meu querido, quem é o galã do mercado financeiro? Não vale nem eu, nem você, tá? É, porque esse tá ganho, né? Não vale, porque senão se não é você, sou eu, senão não sou eu, não tem como. Pô, é de homem, mano? Cacete, é difícil, hein? Porque a galera tá lá estragada nesse mercado financeiro, né? Putz, geral. Não sei se, por nada não, turma. Acho que aquele cara da Norte, o Brea, é o menos feio aí, menos... o cara alítico aí, judiado. E a musa do mercado financeiro? Putz, eu acho que a Carol Pfeiffer é uma mulherão, acho ela bonita. Eu gosto da... Ela é casada, né? Mas eu posso falar, eu acho a Nanda Guardian, acho bonita também. Também, duas, mas ninguém fica triste. E bom que é o primeiro cara que veio que falou de boa, de gente bem afeiçoada, né? Normalmente o cara vem, ou ele pula, ele tenta pular fora de qualquer jeito. Fala a mulher dele. Não, ele tenta pular fora, irmão, ele tenta inventar um lugar do caralho, e eu sigo ele, e eu dou um trabalho pra ele. Ou, essa filha da puta, né? Nessa hora o cara, por isso que eu deixo pro final. Porque às vezes no início o cara vai embora, o cara vai falando, tchau, tchau. Tentei falar alguém que tá no front ali, né? Porque tem muita gente que trabalha indiretamente, que é bonito. E assim, e tem outros que ele já pega mais pelo, tipo, fala, não, eu vou falar das que eu gosto do trabalho, entendeu? Tipo, é porque musa é muito, acaba sendo muito genérico, né? Nós estamos falando de algo, tipo, que tem a ver com, pode ter a ver com, muito intelectual, enfim, aquela coisa, né? Então, aí o nego sai pela tangente e tal, enfim, né? Nós fala mesmo. Você se vira com a barba aí. É, dá seus pulos. Truco, cerveja ou churrasco? Cerveja e churrasco. Cerveja e churrasco? Os dois juntos. Trucozinho jogava na faculdade. Só pode um? Cerveja ou churrasco? Ah, truco, cerveja ou churrasco. Ah, eu ia de churrasco, churrasco. Ah, respondeu certo. Esse pessoal não sabe o que respondeu certo ainda. Teve um gain na opção sem querer aqui, mas foi. Churrasquinho é bom demais. Cara, pra quem não te conhece, ah não, tem um último aqui. Bárbara. Tô brincando. Zoeira. O cara é bom demais, vai ser uma namorada nova que os amigos me arrumam. É igual primo meu, arrumar namorada nova, irmão, a mulher não aguenta. É prova real. Leva lá pra nós, nós... É chusaca, até... É que Bárbara é uma santa que me aguenta falando de mercado o tempo inteiro. Especialmente no giro que eu tô de bom humor. Ele entende alguma coisa disso, porra? Entende nada. Parabéns, nossa, tem que gostar mesmo, hein, filha? Nossa, tô ouvindo falar um negócio e você não entende. Nossa senhora. Porra, faz cara inteligente e balança a cabeça concordando. Mano, pra quem não conhece seu trabalho, não te acompanha, onde é que te acha? Então, aqui no YouTube Além dos Mercados, o nome do canal, se inscreve lá e no Instagram, Fernando Klin, K-L-I-N de Navio G. Fernando Klin, K-L-I-N de Navio G. Isso aí. Boa. Então, YouTube e... Agora tamo verificado, não tem aquela fake land, é chata pra cacete, é, não peço dinheiro. O tio Zuc, ele facilitou pra nós a vida agora, né? A gente paga ele, mas tamo aí. Tem que pagar, né? Ele facilita, mas eu facilito, me ajuda aqui, né? Isso também o nego não fala, né? Ah, agora eu sou verificado. Ninguém fala que paga, né? Não. É feio falar que paga. Não, e tem gente que critica agora. Pô, fica pagando, verificado. É porque se... Eu pago pra não ter problema com o fake, pô. É porque seu perfil nunca tomou um golpe. Meu lá, já chamou o aluno meu lá e falando, ô, bora montar um negócio aqui, manda o dinheiro pra cripto aqui, vamos 10% garantir. Essa semana, essa semana, amigo meu, lá da cidade dos meus pais, lá de três is, me ligou, pô, aquele dinheiro que eu deixei contigo lá, será que tem como sacar? Mentira. Juro por Deus. Aí eu falei... Você parou e falou assim, mano? Aí eu falei, irmão, eu acho... Eu demorei a entender, eu li de novo, li outra vez. Aí eu falei, hum... Falei, irmão, eu até rolei nossa conversa aqui e a gente nunca falou nada de dinheiro. Manda o print pra mim aí. Eu não capto o dinheiro, eu não pego o dinheiro de ninguém. Eu acho que você deve ter caído no golpe aí. Aconteceu muito um tempo atrás, não expliquei. Aí ele me ligou, ele, caralho, cara, eu sou muito burro, não sei o quê, mandei 500 contos pro cara e tal. Bem que eu estranhei que ele tava pedindo senha de cartão. Caralho, porra. O ponto que os caras vão, e a gente esclarecida, mano. Não é tipo assim, ah, minha vozinha... Mas é foda, por exemplo, ah, Fernando Kling, o cara vai lá e tira tipo... Ui. É, um Fernando Kling, bota um ponto. Putz. Mas acabou, acabou não, que ainda deve ter, mas diminuiu muito. É, mas agora tá verificada. Agora assim, eu tenho o selinho azul ou não é tudo. Outro dia eu tentei trocar a foto e tinha um processo. Tem, tem pra trocar a foto agora, dá trampo. Nossa senhora. Dá trabalho. Mas é melhor. Vale a pena. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, deixa o seu like, se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, deixa o seu like e deixa nos comentários pra gente. Se você gostou do episódio, fez sentido pra você, você conhecia o mercado de opções? Né? Deu pra entender alguma coisinha? Enfim, e vou te falar, se você não entende, vai estudar com esse cara. O pouquinho que eu entendo e uma das pessoas que eu mais confio pra falar sobre o tema, é ele, esse cara que falou pra vocês hoje. Ah, e corta pra mim de volta aqui. Conta aí, qual foi a parada mais maneira que tu ouviu aqui. Se você aprendeu alguma coisa, se você desaprendeu alguma coisa, se você não entendeu nada de alguma coisa específica que eu falei, comenta qualquer coisa. Comenta qualquer coisa aí. Fala, pô, maluco feio, sei que você chamou o Vasco. Comenta. Eu vou apostar com o Vascão aqui, que esse aqui vai ser o episódio com mais comentário do podcast. Beleza? Se eu perder, vou pagar o almoço pra ele. Se eu ganhar esse aqui for o podcast com mais comentário, ele vai ter que me pagar o almoço. Vale por 30 dias, vencimento daqui a 30 dias dessa opção. Fechado? Conto com vocês. Tô dura que eu não posso nem torcer pra não ser, né? Eu vou torcer contra mim, então tu me fudeu, né? Só o mano, o cara quer ganhar o almoço aqui na tora, né? Beleza, tá certo, fechou. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.